Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou trazer mais um vídeo e esse vídeo é de uma data especial, como sempre digo, né? Tudo é muito especial para mim, principalmente quando eu estou aqui gravando para vocês com o maior carinho, com o maior amor, mas é uma data realmente especial que muitos talvez não saibam. Amanhã é 1º de outubro, dia nacional do idoso e eu fui convidada pela minha igreja, que está fazendo um trabalho social no asilo, fui convidada para estar fazendo uma mesa posta no asilo e eu fiquei pensando, como será essa mesa posta? Era um lanche para eles, e eu fiquei, né? Já colocando a criatividade para funcionar, querendo usar a versatilidade, como sempre falo. E era uma data realmente especial, são idosos que estão ali, longe da família, muitos com mal de alzheimer e eu fiquei assim, pedindo realmente uma inspiração a Deus do que eu deveria fazer e realmente fui inspirada por Deus para fazer uma mesa que remetesse memórias afetivas, que fizesse com que eles lembrassem, né? De alguma atividade deles do passado. Quem me segue no Instagram, eu coloquei lá nos stories que eu fui fazer uma visita, né? Antes do dia dessa festividade. E lá eu conversando com a coordenadora do asilo, procurei saber a profissão de alguns deles e descobri que tinha cozinheira, um senhor que trabalhava com concessionária de carro, vendendo carros, descobri que tinha uma costureira e pessoas também que faziam tricô e crochê. Então eu procurei nessa mesa trazer tudo isso, os elementos que ao olhar, eles iam lembrar, né? Do tempo que eles faziam aquilo. Até mesmo quem está com mal de alzheimer, porque lembra um pouquinho mais do passado e aquilo ia remeter. Então, foi muito interessante porque a parte da cozinheira, eu coloquei uma latinha de pomarola e ali coloquei um maço assim de manjericão. E foi muito interessante, quando ela chegou perto, ela sentiu aquele cheirinho do manjericão, né? Por isso que eu digo que a mesa posta, ela traz memórias afetivas, olfativas, né? Ela sentiu aquele cheirinho do manjericão e ela falou, ah, o cheirinho de manjericão. E ela quis tirar a foto segurando a latinha. Foi muito legal, legal. Quando esse senhor, ele viu os carrinhos, eu botei os carrinhos também, ele quis pegar o carrinho maior, que era um carrinho vermelho, e tirar foto, porque ele lembrou do tempo que ele trabalhava. A senhora, que é muito lúcida ainda, costureira, ela começou a conversar, eu fiz uma apresentação assim, né, deles, para que eles, dei oportunidade para que eles pudessem se apresentar. E ela falou que ela já fez até muitos vestidos de noiva, olha que coisa linda, né? Então, foi um momento, assim, muito especial. Ela também quis tirar foto perto da máquina. Depois, ela ficou, assim, olhando para a máquina e eu tirei a foto dela olhando. Nós demos presentinhos, eles ficaram muito felizes, teve bolo, cantamos parabéns, enfim. Foi muito legal. Mas eu trouxe aqui alguns pedaços para vocês verem do que aconteceu lá, da mesa, principalmente, para vocês darem uma olhadinha e depois me falarem o que acharam da ideia, né? E colocar a opinião de vocês, que para mim é muito importante. Foi um dia realmente muito legal. Foi no sábado, né? Eu estou, acabei de chegar e já vim aqui gravar esse vídeo para vocês e vou tentar, né, já postar hoje mesmo. Foi muito, muito, muito emocionante, muito legal que nós possamos ter essa empatia com os idosos, principalmente aqueles que não estão mais, né, com a sua família, estão dependendo de estar em um asilo. Nós possamos lembrar sempre deles. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? E assim ficou a mesa para gerar memórias afetivas nos idosos do asilo no dia nacional do idoso. Vou estar mostrando mais de perto, mostrando os detalhes para vocês. Usei esse caminho. Isso aqui é uma bandeja que eu botei virada ao contrário para dar altura. Esse jugo americano de crochê, que remete também, né? Esse bule não tinha tampa e ele se tornou uma jarra, né? O que eu sempre falo da versatilidade e criatividade. Só que erva cidreira, capim limão, que remete, né, dá um aroma gostosinho na mesa e lembra, né, o que a gente usa para fazer chá. A literinha, o açucareiro, essa lanterninha. Lá atrás, um prato que já tem quase 100 anos. Tudo que eu consegui com as pessoas da igreja, com as pessoas da comunidade. E essa mesa, como eu falei, está remetendo à profissão deles. Então, é uma mesa, realmente, para gerar memórias afetivas. Não consegui uma máquina muito antiga, mas consegui essa e coloquei esse tecido, olha, como se estivesse sendo costurado. Porque uma das idosas foi costureira, esse carretel ali de linha. Aqui, esse joguinho de crochê, que já a pessoa começou a fazer, realmente, e me emprestou para que eu colocasse ali. Aqui, aqui, um encharpe começando a ser feito, que é a parte, né, de tricô, crochê, as agulhinhas ali no novelo, essas florzinhas de crochê. Aqui, também, um paninho começando a ser feito de crochê. Aqui, aquele ferro antigo, eu amarrei aqui para dar um charme e um tecido, também, remetendo, né, que vai passar o pano. Ali, uma partezinha da cozinha, de receitas, lembrando a cozinha, porque tem uma idosa aqui que também era cozinheira, a profissão dela. Então, eu coloquei, olha, as duas tábuas ali, uma maior, outra menor, uma tábua reta aqui, olha, o pomarola, latinha com manjericão, o livrinho de receita, o óculos, né, da vovó, delícias da vovó, um livro de receita bem antigo também, essa galinhazinha e o pano de prato. E tem um senhor aqui, que ele trabalhou numa concessionária. Então, eu coloquei aqui esse jogo americano jeans e coloquei os carrinhos aqui, remetendo aí para que ele venha lembrar do tempo que ele trabalhava numa concessionária vendendo carros. E, no intervalo aqui, entre uma coisa e outra, eu fui colocando essa plantinha para dar um toque, né, e assim completar a decoração. O que você achou, o que vocês acharam, deixe um like, o comentário de vocês, se essa mesa também, vocês acharam que realmente remeteu algumas memórias afetivas. Eu gostei muito, achei que, dentro da proposta, com o que eu tinha, o que eu sempre falo, a gente tem que usar a criatividade e a versatilidade, usando o que temos, né, com criatividade, com versatilidade, e tentando aí montar um cenário dentro da proposta, que era trazer memórias afetivas para esses idosos que estão aqui no Lar dos Idosos em Santa Maria Magdalena, na minha cidade. Deixe o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, que eu quero muito ter você aqui comigo, nesta comunidade que ama a mesa aposta. E até a próxima. Que festa maravilhosa, gente. Adorei, mas adorei. Norma ficou doida, Norma sou eu. Fiquei doida com a festa. Elas tomemos parabéns, presentes, tudo, tudo de bom. Teve brincadeira, né? É, das brincadeiras. De lembrar aquelas... Presentes, né, os presentes, tudo bom. Bologues, doces, salgados, mas deu certo, tinha as músicas, coisa, eu não podia dar um pouquinho para as pernas. A próxima a gente vai dançar. Mas então você gostou, né? Adorei, vocês estão de parabéns, tá? Bolo, tudo, salgados. Que bom! Pode estar certo, estou falando de coração. Adorei. Adorei.